Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. O prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, e o secretário de Educação, Oneide Bobson, assinaram um contrato emergencial com a empresa CRV Serviços Terceirizados Limitada para os serviços de merenda e limpeza nas 50 escolas da Rede Municipal de Ensino. No final de agosto, a Prefeitura havia anunciado o rompimento do contrato com a JOB Recursos Humanos e que o processo de transição será acompanhado de perto pelo governo municipal, visando diminuir ao máximo os transtornos inerentes destes procedimentos. Para isso, o governo está em constante diálogo com as equipes diretivas das escolas municipais. Por determinação do prefeito Ari Vanazzi, serão realizadas reuniões em cada escola, para que as comunidades tomem conhecimento das mudanças e discutam as melhorias que devem ser realizadas. O prazo de vigência do contrato emergencial com a CRV Serviços Terceirizados Limitada é de 180 dias e o preço mensal é de R$ 746 mil. O prazo de vigência do contrato emergencial com a CRV Serviços Terceirizados Limitada é de 60 escolas da Rede Municipal de Ensino. Segundo o Ministério da Saúde, o país não registra casos da doença desde o último mês de junho. O Brasil enfrentou este ano a pior epidemia de febre amarela da história. De dezembro do ano passado até 1º de agosto, foram confirmados 777 casos e 261 mortes pela doença. A região sudeste concentrou a maioria dos casos de febre amarela. Foram 764 casos confirmados. Desde o início do último surto no Brasil, o governo intensificou a vacinação em mais de mil municípios. Além disso, foram liberados cerca de R$ 70 milhões aos estados para controlar a doença e reforçar a assistência. Para conter o avanço da doença, o Ministério enviou aos estados ao longo do ano mais de 36 milhões de doses da vacina. Para o Ministério da Saúde, o fim do surto se dá pela característica da doença. A febre amarela é uma doença que se comporta em surtos que são cíclicos. Principalmente a sazonalidade da doença é na época do calor. Dos meses que vão de dezembro até começo de abril, meados de abril. Com o fim da sazonalidade da doença, a expectativa é de que se diminua o número de casos de febre amarela. Agora o governo quer evitar novos casos da doença, ampliando as áreas de recomendação da vacina. A situação está sob controle, mas precisamos ampliar a cobertura vacinal. Precisamos que todas as áreas de recomendação de vacinação tenham 90% de cobertura. Essa é a meta e vamos insistir com os gestores locais para que alcancem esse objetivo. Duas coisas vão nos ajudar. A informatização, o prontuário eletrônico, porque saberemos quem está vacinado. Hoje a gente sabe quantas pessoas foram vacinadas, mas não quem. No modelo que nós temos de controle hoje. E a portaria interministerial saúde na escola, que vai nos permitir também, ao poder vacinar nas escolas, fazer ampla cobertura nas faixas etárias equivalentes, inclusive nas universidades com adultos. Então, isso pode nos ajudar muito a garantir cobertura vacinal. São dois avanços muito importantes que nós consolidaremos. A portaria de saúde na escola já está em vigor. E a informatização está em andamento. 85 milhões de brasileiros já têm prontuário eletrônico. E nós estamos agora, vamos lançar a vacinação no prontuário eletrônico dele para poder saber quem foi e quem não foi vacinado. Nessa escola de Brasília, os alunos não só aprendem ciência, mas também colocam o conhecimento em prática. A aluna do curso técnico de eletrônica, Keisiane, sabe muito bem disso. Ela usa os conhecimentos da sala de aula para ajudar a montar estações meteorológicas, que vão coletar dados para monitorar o meio ambiente. Muitas pessoas devem estar preocupadas, né, por causa dessa seca, essa falta de água, essa falta de umidade que a gente está tendo. Então, ajudaria no quê? Por exemplo, as escolas. Tem muitas pessoas dentro de uma sala de aula. Então, o que ajudaria? Ah, vamos pensar, a escola está precisando estar com a umidade baixa, vamos ver o que a gente pode fazer para ter uma umidade onde os alunos possam estudar tranquilamente. Aqui nessa escola são montadas as estações meteorológicas que vão ser distribuídas para as escolas públicas. Cada uma delas é equipada com sensor, que mede temperatura, pressão atmosférica e umidade. As informações coletadas são enviadas via internet para um banco de dados. Onze colégios receberam as estações confeccionadas pela escola de Keisiane. O projeto é do professor de robótica Isaías e foi financiado pela Agência Espacial Brasileira. A iniciativa também faz parte do programa GLOBE, da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. A ideia é unir estudantes, professores e comunidades em estudos para melhorar a compreensão do meio ambiente. Os cientistas podem fazer uma pesquisa profissional científica, tanto envolvendo a questão meio ambiente, ambiental. Esses dados também são utilizados para calibrar satélites que estão em órbitas. O projeto GLOBE está presente em quase 120 escolas públicas e privadas brasileiras. A plataforma começou a operar no Brasil em 2016 e já armazenou mais de 3.600 dados pelo país. O Isaías foi um dos primeiros professores habilitados para participar do GLOBE. Segundo ele, as estações foram desenvolvidas com material alternativo. O professor acredita que a iniciativa vai aproximar estudantes do gosto pela ciência. A gente vê na televisão, a televisão diz umidade e pressão de atmosfera, umidade e temperatura, por exemplo, que a televisão mostra isso para a gente. Mas o que é isso? Então, esses dados, quando o aluno participa da coleta desses dados, ele vai entender o que realmente significa isso. E ao compreender o que significa isso, ele se torna uma pessoa muito mais consciente do ambiente e pode propor mudança para esse ambiente. E tem muita gente pegando a estrada hoje para aproveitar o feriadão de 7 de setembro. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal começa a Operação Independência em todo o Brasil. A gente vê aí imagens ao vivo de uma das saídas do Distrito Federal, usada principalmente por quem vai aproveitar o feriado nas cidades próximas aqui de Goiás. A operação da PRF começou a zero hora de hoje e vai até a meia-noite de domingo. Mais de duas mil viaturas estão envolvidas na campanha, que tem a meta de reduzir o número de mortes nas estradas, além de garantir a fluidez do trânsito. Aperto da PRF começou a ter uma das saídas do Distrito Federal. A colheita gaúcha, principalmente de grãos em 2017, representa mais uma safra recorde. É que o ano passado foi de interferências do clima e perdas em todas as culturas, exceto na soja. Neste ano, o volume da safra de uvas colhidas cresceu 120%, do arroz 15%, do fumo 28% e da soja 15%. Mas os rendimentos dos produtores não acompanharam este aumento. É um ano de margens apertadas para o produtor, isso foi afetado tanto pelo aumento dos custos de produção, no momento de fazer o plantio, a lavoura, quanto diminuição dos preços mais recentemente. Então, esses dois movimentos afetaram a rentabilidade do produtor. É por isso que esse recorde de produção acaba não se refletindo num otimismo tão grande, num ganho de renda tão expressivo para o produtor rural. Na Expo Inter hoje, o Núcleo de Estudos do Agronegócio da Fundação de Economia e Estatística do Estado, em parceria com a Secretaria da Agricultura, divulgou estes dados em duas publicações. O painel do agronegócio e a novidade, as estatísticas da proteína animal do Rio Grande do Sul. A partir dos registros de abate, a FEE passa a produzir indicadores sobre os rebanhos da pecuária gaúcha, números que refletiram as dificuldades conjunturais do Brasil. No primeiro semestre, o abate de frangos caiu 8,1%, o de suínos 5,6% e o de ovinos 20,3%. O único crescimento foi no abate de bovinos, 3,2%. A gente está trazendo para a sociedade informações que não estavam disponíveis e que agora podem ser utilizadas para avaliação, acompanhamento econômico também desse setor de alta relevância aqui no Rio Grande do Sul. Na Fazenda Santa Isabel de Alegrete, que cria as raças Braford e Harryford, a venda de fêmeas é comum quando a gado excedente, pois neste ano, mais matrizes foram abatidas, reflexo da baixa do setor. Este ano teve mais excesso do que os outros anos. Este ano ele vendeu, acho que, em torno de umas 150 vaquilhonas, vacas. E caiu muito o preço do gado, caiu bastante. A economia do Rio Grande do Sul, historicamente, tem a agropecuária como setor forte. Ela representa ao redor de 10% do produto interno bruto. Isso na relação direta, porque na indústria, com máquinas e implementos agrícolas e outros setores de suplementação e química, por exemplo, significa aproximadamente 30% da produção industrial. Música 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 Na segunda fase da pesquisa, sobre a ação dos íquens gestantes e bebês com microcefalia, estão sendo feitos testes imunológicos, para identificar anticorpos do vírus nas amostras de sangue coletadas. Agora a gente vai detectar não o genoma viral, mas sim os anticorpos contra esses vírus. Segundo o coordenador do Núcleo de Genética Médica da FCM, o objetivo científico dessa etapa da pesquisa é identificar se outras viroses podem potencializar os efeitos causados pelo zika vírus no desenvolvimento da doença e no surgimento da microcefalia nos bebês. O objetivo científico dessa fase do projeto é realmente ver se há associação de infecção de zika com esses outros vírus, porque pode ser que há uma potencialização dos sintomas da doença. É nesse laboratório que 20 alunos e pesquisadores estão realizando os estudos há cerca de dois anos. A pesquisa é uma parceria entre a Unifacisa, o IPESC e a UFRJ, e desde o surto do vírus zika no Brasil, tem contribuído para o entendimento da doença. Talvez seja possível a gente até prever mais para frente novos surtos dessas doenças todas que são transmitidas pelo Aedes, que é o mosquito transmissor da zika, da dengue, da chikungunya, e esperamos ter resultados satisfatórios. Quem participa da pesquisa destaca como os estudos têm contribuído com o crescimento profissional e com a busca de soluções para esse problema de saúde pública. A gente tem visto o quanto essas crianças já têm evoluído e espero aprender e contribuir mais com a equipe e todas as mães. Na RCP, você acompanha séries de estudos, com sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A Feiticeira. Aqui na RCP, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCP, Rede Comunidade de Televisão. RCP, Rede Comunidade de Televisão. O projeto agora são aproximadamente 3 horas da tarde. E nós viemos agora verificar uma notícia que saiu na mídia que nos causou bastante estranheza e nós vamos verificar em loco para ver se isso corresponde ou não à realidade. Durante o nosso processo de fiscalização, terça passada, eu pessoalmente estive aqui. Para vocês olharem, o fluxo está normal. Nós não temos nenhum depósito, ou seja, de macas no corredor. Este aqui, olha, é um dos principais corredores de atendimento. Vamos ver o restante. Como é de costume, desde janeiro, na nossa gestão, e como nossa prioridade foi de trazer para vocês uma tranquilidade e segurança, principalmente no que a gente está encontrando, né, pessoal? Justamente naquilo que é denunciado, daquilo que nos é trazido. Nós estamos aqui para mostrar que tem coberta, tem, as rouparias estão abastecidas. Então, assim, nós não encontramos neste momento, ao menos, o que foi denunciado. Então, esse é um motivo de tranquilidade para a população. Está aí as cobertas, está aqui parte da rouparia. E a gente pode ficar tranquilo porque nós estamos em loco verificando isso. Então, assim, deixamos claro para vocês que a nossa ideia de vir até aqui, ir até a UPA, ir no HU, ir no Nossa Senhora das Graças, é justamente ver o que a população está necessitando, ver o que os profissionais estão pedindo. E, inclusive, a gente conversou tanto com os pacientes quanto os profissionais. A gente já tem algumas solicitações. Saindo daqui, eu já estou indo direto lá para a sala da direção, onde a gente vai verificar quais são esses problemas elencados para que a gente possa estar cobrando isso, para que a gente possa estar melhorando a assistência à população. Colocamos, novamente, o número da Secretaria de Saúde para que qualquer situação possa ser passada. O número é 3425 7622. Estamos à disposição quanto à Secretaria de Saúde. Estaremos nas UPAs, nas unidades básicas, nos hospitais, enfim, para que a população possa ter uma assistência de qualidade. Muito obrigada. 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 Obrigada.